Se ela já vai deixar bem pra vida inteira, como o seu tanque, Sim, se ela só vai deixar bem pra vida inteira, como o seu tanque, Sim, se ela já vai deixar bem pra vida inteira, como o seu tanque, Eu não vou te ajudar, mas é lindo ao outro que nos passa. Olá pessoal, aqui é o Fernando Pacheco, música Acima do Sol, banda Scam, com a versão mais simples. Bom, eu vou passar a parte simplificada e depois eu ensino uma forma de fazer aquele arranjinho, né? Vou tentar passar ele de uma forma mais simples aqui, depois que eu ensinar a simplificar, ok? Bom, a batida que a gente vai fazer vai ser batida de Pop 2, a gente vai fazer pra baixo, baixo, cima, cima, baixo, baixo. Só isso, eu tô fazendo com a paleta, mas a gente pode fazer com a mão também. Onde eu tô falando a parte tá, é o assento, a gente faz mais forte, se a gente estiver fazendo com a paleta. E se a gente estiver fazendo sem a paleta, a gente dá prioridade pras unhas nessa parte de destaque, ok? O acompanhamento vai ser bem simples, a gente vai usar só dois acordes. A gente vai fazer um Lá menor e vai fazer batida duas vezes. Depois a gente vai fazer o acorde de Sol maior. Eu tô fazendo assim com os quatro dedos, mas pode ser com os três também. Ou até mesmo com pestana, pra quem já faz pestana e gosta de fazer assim, pode fazer também, ok? Então duas vezes a batida, né? Num acorde muda pra outro e a gente já arremata a parte do acompanhamento. Vai ser assim durante toda a música. Só isso. Bom, lembrando pessoal que as apostilas aqui do canal, juntamente com as músicas, são mais ou menos uns 180 PDFs de músicas aqui do canal, mais quatro e-books disponíveis, né? Tem a apostila de batida, tem a apostila de formação inicial, que a gente pega os três ritmos principais e distribui cinco músicas pra praticar em cada ritmo. E tem também a apostila Legião com um batida, que são um repertório de 15 músicas da banda com apenas um batida. A gente tem também Clássicos do sertanejo, que são 27 músicas, né? No estilo barzinho, pra você tá fazendo o seu repertório aí, tocar pra galera, ok? E o acesso a esse material pode ser adquirido através do What's Vendas, diretamente com a minha pessoa. O What's Vendas vai estar aqui na descrição, ok? Bom, então é isso aí, galera. Ah, agora a parte do solinho. Bom, esse solo, a gente pode pegar aqui na casa 12. Aqui a minha marcação... Às vezes o seu violão, a marcação tá diferente desse aqui, mas esse aqui é a casa 12, ok? A gente vai tocar na casa 12. Na casa 10. Na casa 7. E na casa 3. A gente pode ir tocando e arrastando o dedo, por exemplo. A casa 12. 10. 7. Casa 3. E a gente já cai fazendo o A menor. Tipo assim. Ok? Já sai fazendo a música. Tem uma parte da música que faz uma pausa, né? Faz uma pausa no sol aqui. E aí Ok? Vou fazer mais devagar. A gente vai estar vindo fazendo a base, né? A gente vai fazer o sol, faz a batida uma vez. E na segunda vez, ao invés da gente fazer a batida, repetindo o sol, a gente vem e faz o arranjinho. Ok? Bom, o arranjinho também está simplificado, né? O original a gente faz com o slide aqui, aquele ferrinho. Mas aqui é só não quebrar o galho mesmo. Bom, então é isso aí, galera. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, porque toda semana tem vídeos nesse estilo. E também você comentando, o YouTube vai entender que o meu conteúdo é relevante e vai apresentar também para outras pessoas. Ok? Bom, então é isso aí. Valeu, galera. Até mais.